Eu gostaria de dizer que o açude de Itaperuá transbordou, chegou à capacidade máxima e aí fez a festa da população. O açude Manuel Marcionilo, situado na cidade de Itaperuá, no Cariri Paraibano, ultrapassou a sua capacidade máxima e começou a sangrar na manhã desta quarta-feira. O município registrou uma das maiores chuvas da região nas últimas 24 horas, tendo chovido cerca de 53 milímetros, segundo informações de moradores. Nos últimos dias, o açude Manuel Marcionilo estava a poucos centímetros de sangrar e a sangria já era esperada. Música